Um pesadelo no fim do verão. A chuva forte provoca mortes na região serrana do estado do Rio. Funcionários da defesa civil que socorriam desabrigados estão... Fondovia. Um pesadelo no fim do... Tivemos um pequeno problema. A abertura do Jornal Nacional foi totalmente prejudicada por um problema técnico, mas vamos começar assim mesmo o Jornal Nacional sem as manchetes do dia.